O GM, por ter os pistões maiores, ele já tem mais, quando a gente fala GM, é o astro, o vectra, ele já tem um pouquinho mais de parede entre os cilindros. Então, é possível que você coloque uma cilindrada maior. O Opala, por exemplo, motor GM, seis cilindros, o famoso Opalão. E para quem fala, não, mas o meu motor é um 250S. O 4.1 e o 250S é o mesmo motor. 4.100 cilindradas, 250 polegadas cúbicas, é o mesmo motor. Só que um fala em polegadas, que é o que usa o norte-americano, e o outro fala em cilindradas. O que acontece? Qual que é a diferença? Por que o 250S é mais forte que o 4.1? Que o motor 250S, ele sai com um pouquinho mais de taxa de fábrica, e ele sai com o comando 250 graus contra o 220 original do 4.1, e os tuchos saem travados. Então, é tucho mecânico, tá? Contra o tucho hidráulico. Mas o resto do motor é igual, inclusive o bloco é o mesmo. O que que normalmente o pessoal faz no bloco dos 6 cilindros? Abre, passa ele para o pistão 4, o 4 polegada, que é o pistão original do motor 4 cilindros. O pistão original do Chevrolet 6 cilindros é 3,7 oitavos, tá? Standard 3,7 oitavos. E o pistão do Opala 4 cilindros é 4 polegada. Ele sai, se eu não me engano, a 98 milímetros, alguma coisinha. O pistão original, vou olhar aqui, o pistão original do Opala. Deixa eu olhar aqui, motor do Opala, eu tenho ele aqui, cadê? 98.4, tá? E do motor do Opala 4 cilindros é 101.4, se eu não me engano, 101.6, alguma coisa assim. O que que acontece? Qual que é o problema de você passar para o 4 polegadas no motor do Chevrolet 6 cilindros? Se você pega um bloco que sofreu muito com corrosão interna, às vezes você não abriu o bloco, você fura a camisa. E se furou a camisa, o que dá para você fazer para reaproveitar esse bloco é você mandar em camisar, voltar para a medida standard e usar esse motor, esse bloco aí para o motor original, mas não mais para o motor preparado. Que a probabilidade de soltar, ah, mas eu tenho um cara aqui que ele faz colarinha em cima na camisa, faz colarinha embaixo, monta colado, resiste mais, resiste mais. Mas o problema é se solta, e se solta uma camisa, normalmente quebra o motor. Quando quebra o motor, normalmente quebra o comando de válvulas do Opala, fica do lado. Aí o que eu normalmente falo, às vezes não vale a pena o crime, tá? Aquele negócio que o crime não compensa, esse é uma... Porque você vai perder muita coisa, às vezes pode quebrar o teu cabeçote, quebra o comando de válvula, enfim, você perde o motor por uma besteira dessa. Ah, Eduardo, não é besteira, um bloco é muito caro para tocar, mas tem que ver se às vezes não vale a pena você trocar o bloco do que você ficar gastando. O que vocês têm que cuidar é isso.